Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça o lupus e como pode ser tratado. Cresce o número de trabalhadores domésticos. Conselho Nacional de Direitos Humanos realiza audiência em Belém. Os motoristas com curso de reciclagem podem zerar a pontuação de multas. Campanha de vacinação contra a gripe será encerrada na próxima sexta-feira. Alta de contaminação pelo Aedes aegypti. Oito espécies de aves estão ameaçadas de extinção no mundo. A música como o anti-estresse. Na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de sangue. Hoje é terça-feira, 12 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Uma doença autoimune que atinge aproximadamente 65 mil pessoas no Brasil. Estamos falando do lupus. Mas como essa doença pode ser tratada? Confira na reportagem. Essa é a Graciele. Ela é portadora de lupus e conta como é conviver com a doença. Em 2008 que o lupus surgiu na minha vida. Assim, eu comecei com uma dor nas articulações. Todas as minhas articulações, até do pescoço, das costas. E eu trabalhava, era a caixa numa loja. Começou a me incomodar. Eu comecei a não poder mais trabalhar. Tanto que eu entrei de benefício na época que foi descoberto mesmo. Depois que eu tive o laudo, tudo direitinho. E foi muito difícil quando eu descobri. Porque eu tive que largar o trabalho. A minha rotina de vida mudou totalmente. Então foi bem complicado. Mas afinal, o que é o lupus? O lupus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica que atinge os tecidos e ocorre principalmente nas mulheres. As pessoas que têm lupus, elas têm uma formação de elementos contra o próprio organismo. E chama-se doença autoimune. Por se tratar de uma doença autoimune, inflamatória e crônica, os sintomas podem variar. Ele pode se manifestar de diversas formas. Após uma exposição, a radiação está violeta. A pessoa que realmente engravidou e perdeu a criança. Pode se manifestar também como uma forma de febre, de origem desconhecida. Desconhecida ou até um comprometimento renal. O lupus é uma doença que nós chamamos de poliforme. Ou seja, tem várias formas como ela pode se apresentar. Mas normalmente a pessoa que tem lupus começa com um quadro de dores articulares, pegando articulações das mãos. Pode eventualmente ter outras articulações. Tem queda de cabelo. E refere realmente, quando se expõe a radiação ultravioleta, como é o caso do sol, uma queimação muito intensa. Ocorre perda de peso em alguns casos, ocorre uma febrilha, um mal-estar. E às vezes uma pequena perda de apetite também pode estar presente. Quem sabe exatamente a forma como essa doença se manifesta é a Lidiane. Ela tem lupus há alguns anos. E para tentar ajudar pessoas que passam pela mesma situação, criou uma associação. Logo quando eu lancei esse projeto no meu coração, eu tive um desafio. Porque eu tive sérias infecções em 2015, 2016. E eu deixei o projeto de lado. Quando foi no ano passado, eu resolvi. Eu disse, não, a gente vai ter que seguir em frente. Então, desde novembro de 2017, que a gente resolveu avançar. A gente está com muitas parcerias de pacientes, de médicos, de amigos. Todo mundo querendo ajudar. E a gente tem esse objetivo, que foi lançado no meu coração, né? Que eu via os pacientes. Tem próprios hospitais que eu faço tratamento. Eu fui loiola, geambitar. E eu olhava para aqueles pacientes e eu queria ajudar eles de alguma forma. A Graciele é prova de que a associação faz toda a diferença na vida de quem convive com a doença. Para mim foi muito bom estar na associação. Eu morava em Caponema. Aí Deus me trouxe para Caixanhal, até para ficar mais perto da associação. E está sendo maravilhoso trabalhar com a Lidiane, com o pessoal que está passando pela mesma dificuldade que eu. Juntos a gente corre atrás daquilo que a gente está precisando. Entendeu? Então, para mim, está sendo maravilhoso na associação. Muito bom mesmo. Mas é claro, quando a gente fala de doença, o mais importante é o tratamento. 90% das pessoas diagnosticadas com lupus e que fazem o tratamento conseguem viver por mais de 10 anos. O tratamento depende muito da forma do lupus. Nós temos vários tipos de lupus. Poderíamos dizer que nós temos uma forma leve, seria um lupinho, uma forma moderada e uma forma grave. Dependendo da intensidade do comprometimento é que vai ser feita a introdução. Nós podemos usar drogas como corticoide até drogas mais pesadas como monossupressora. E aí vai depender, evidentemente, do tipo de alteração que aquele paciente com lupus tem. Muitas vezes, o paciente com lupus não precisa fazer drogas tão pesadas, porque as drogas têm seus efeitos colaterais. Isso vai depender, evidentemente, de que forma ele apresenta. Mesmo que o lupus não seja uma doença contagiosa e com o tratamento em dia, os desafios de conviver com a doença não são poucos. O tratamento eu faço aqui em Belém. Então, são muitas viagens que a gente tem que estar fazendo para vir para as consultas, para fazer os exames. Mas eu faço isso porque eu sei que se eu parar o tratamento vai ser pior. Entendeu? Mas é bem difícil a nossa rotina de ir atrás de medicação. Nem sempre tem as medicações que a gente precisa. A gente tem que estar, às vezes, nem tem condições financeiras de estar comprando que tem alguns medicamentos que são caros que a gente não consegue. Olha, faz bastante anos que eu convivo com essa doença, né? E assim, eu como paciente, assim, eu não posso dizer bem que eu convivo normalmente. Tanto pelas medicações, porque quem faz o tratamento com lupus ela tem que tomar medicações todos os dias, né? E logo no início do tratamento eu chegava a tomar 20 comprimidos ao dia. Então, eu não posso dizer assim que eu convivo bem normalmente, porque só o fato de você tomar várias medicações ao dia, não poder se expor ao sol. E quando se expõe muito ao sol, você fica dolorida, a doença pode ativar, né? Ainda que os desafios sejam grandes, o paciente não pode desanimar. É importante dizer para os pacientes que têm lupus, você que está realmente nos assistindo agora, que você não deve ficar tão preocupado. O que você tem que saber é que a sua doença, ela pode realmente ser controlada e você pode ter uma qualidade de vida muito boa. Procure conversar com o seu médico, principalmente seu médico reumatologista, saiba que a sua doença não vai impedir você de continuar fazendo os seus planos, tendo uma vida praticamente normal. Mas, evidentemente, por se tratar uma doença, algumas restrições vão ter que ser feitas, principalmente no que se refere à radiação do avião, ou seja, pegar sol. Isso não dá realmente para abrir mão para quem tem lupus. E para fazer parte da Associação dos Portadores de Lupus do Estado do Pará, entre em contato com a coordenação da APLEP pelos números 980351521 ou 981522910. Ao longo de três anos, o Brasil registrou crescimento no número de trabalhadores domésticos. Segundo a ONG Doméstico Legal, este é o resultado dos três anos em que a lei da doméstica foi reconhecida como profissão. Mesmo após três anos de regulamentação, a lei da doméstica, que reconheceu a atividade como profissão e regulamentou o direito dos trabalhadores como férias, 13º, FGTS e seguro-desemprego, o número de domésticos registrado no país continua aumentando. Segundo a ONG, com base em dados da Pesquisa por Amostra de Domicílio do IBGE, o aumento foi de 23% no número de diaristas entre os anos de 2015 a 2018, passando de 1,5 milhões para 1,8 milhões. Ao todo, segundo os dados mais recentes, são cerca de 6,2 milhões de trabalhadores domésticos atuando no país. No entanto, a taxa de empregados com carteira assinada teve recuo de 32% para 30%. O Tribunal de Justiça do Pará negou de forma unânime o pedido de mandado de segurança da refinaria Hidroalo Norte. A empresa queria a cassação da decisão do juízo de Barcarena que determinou a suspensão das atividades e também o fim da investigação penal do desastre ambiental ocorrido em fevereiro de 2018 em Barcarena, na região nordeste do Pará. A empresa alega a falta de fundamentação da decisão que enquanto não for emitida a licença de operação e comprovada a capacidade em eficiência e segurança. A violação dos direitos humanos, dos crimes na Amazônia, a falta de impunidade foram fatores que incentivaram o Conselho Nacional de Direitos Humanos a realizar aqui em Belém a 38ª reunião ordinária do colegiado. Uma das reuniões aconteceu na Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Belém. O grande número de denúncias de violações aos direitos humanos que chegaram ao Conselho Nacional de Direitos Humanos oriundas do Pará motivou a realização de uma reunião ampliada com diversos representantes da sociedade civil. Já há meses o Conselho tem recebido cada vez mais uma quantidade significativa de denúncias de graves violações de direitos humanos ocorridas aqui no estado do Pará. seja em contexto de violência no campo que tem se acirrado cada vez mais o Conselho Nacional de Direitos Humanos até já esteve aqui em algumas oportunidades em razão desse tipo de violência do acirramento na violência no campo quanto também violências em contexto urbano. As denúncias foram feitas pela população em geral e as principais queixas recebidas estavam associadas à violação do direito à vida. Na verdade essas denúncias elas vêm diretamente da sociedade de populações atingidas da sociedade civil o Conselho Nacional de Direitos Humanos recebe é um órgão de estado com representação tanto da sociedade civil quanto do poder público e por isso não é um órgão de governo é um órgão de estado e é por isso que recebemos temos essa capilaridade e essa representação ampla da sociedade civil e recebemos denúncias de diversos meios Somente no ano passado 71 pessoas foram mortas em conflitos agrários no Brasil o maior número em 14 anos a violência nas cidades também aumentou principalmente no norte e nordeste do país cerca de 90% dos casos ficam impunes A luta pela terra entre trabalhadores rurais e latifundiários é o principal fator da violência no campo Os trabalhadores rurais lideranças vão sendo executados dia após dia por exemplo o município de Anapu nesses últimos anos após o assassinato da irmã Dorothy são quase 20 trabalhadores assassinados e nenhum deles é apurado então o estado não está exercendo o seu dever que é proteger a cidadania e investigar todos os crimes no campo que são relacionados a indústria do latifúndio que é sempre violento A Ordem dos Advogados do Brasil recebe e acompanha também diversos casos de denúncia e violência no país As maiores denúncias são dos crimes contra a vida nós temos 60 mil homicídios por ano nosso índice de resolução não chega a 10% e o que mais se preocupa como é que a gente tem um estado que se quer democrático e de direito em que a vida é tão desrespeitada assim fora todos os outros tipos de denúncia de criminalização de movimento social violências contra etnia violências de gênero violência contra o segmento LGBTI e aí por diante Para o Bispo Auxiliar de Belém Dom Antônio de Assis Ribeiro que participou da reunião a presença da igreja através das pastorais é essencial para ajudar no combate às violações As violações dos direitos humanos elas são múltiplas acontecem em diversas dimensões na esfera política econômica cultural sexual na negligência daqueles que deveriam promover os direitos humanos etc a nossa contribuição ela é profundamente voltada para as pastorais eu creio que nós a nossa postura o nosso trabalho concreto é através das pastorais portanto pastoral da criança pastoral juvenil pastoral da saúde pastoral da família e depois o processo de reflexão sobre o sentido da vida o mês de junho é dedicado a conscientização da importância da doação de sangue intitulada junho vermelho neste período ocorrem diversas ações com o objetivo de convocar novos doadores para falar sobre este assunto vamos conversar com Carlos Vitor coordenador de hemoterapia do Hemocentro do Pará não é isso Larissa? isso mesmo Marcos a gente já agradece a presença do Vitor aqui com a gente vamos deixar o nosso contato se você que está assistindo a gente ficar com alguma dúvida quiser sugerir um tema para as nossas entrevistas é só enviar para o nosso whatsapp número 9 8802 3444 Carlos a gente pode iniciar falando desse período nós estamos no mês de junho tradicionalmente durante as festas juninas mas o Hemopa utilizou um tema especial para esse mês sim este ano como nós estamos no período da Copa do Mundo nós englobamos a temática da Copa do esporte dentro da nossa campanha estratégica do mês de junho para tentarmos mobilizar e conscientizar ainda mais a população sobre a necessidade da doação de sangue já que esporte é saúde sangue é uma necessidade para manutenção da saúde de inúmeras pessoas então é uma boa associação que nós possamos podemos fazer como é que está a capacidade do Hemopa hoje? bem até a semana passada nós estávamos experimentando uma queda de estoque de 50 a 70% ainda bem que nós tivemos umas mobilizações de grupos organizados a Marinha foi doar sangue tivemos outros grupos de setores organizados da sociedade que foram doar sangue e nós conseguimos melhorar um pouco o nosso estoque nós temos uma demanda média o ideal de 350 doações por dia ser o ideal que nós tivéssemos e nós estávamos experimentando 150 doações por dia aqui na região metropolitana praticamente menos da metade e nas nossas 3 unidades que nós temos na região metropolitana de Belém o Hemopa ele cobre um grande percentual no estado sim, nós temos 9 unidades no estado inteiro além dos 2 postos de coleta que nós temos na capital temos uma sede e além disso nós estamos presentes no município de Abaitetuba Castanhal Capanema Marabá Redenção Tucuruí Santarém e Altamira Isso em percentual significa o que? Considerando-se ainda a capilaridade que essas unidades tem para as agências transfusionais dos municípios nós estamos cobrindo 96% do território do estado mais ou menos E para que as pessoas tenham ideia se elas não fizerem parte forem lá doar se solidarizarem qual é o prejuízo que isso tem para as pessoas que estão precisando de sangue? Sangue não tem substituto o sangue está na veia de cada um muitas vezes as pessoas pensam que dá tempo delas doarem sangue se um familiar ou um parente conhecido precisar numa urgência não dá tempo então doação de sangue é um ato de solidariedade se eventualmente você precisar de sangue vai ser da doação de um voluntário anônimo e altruísta que foi lá que vai receber o sangue então a gente tem que procurar mobilizar a sociedade o tempo todo a Organização Mundial de Saúde estima que o ideal seria que 3 a 5% da população doasse sangue para que não houvesse problemas de estoque de sangue e atualmente apesar do estado do Pará estar acima da média nacional nós só temos 2% aproximadamente da população doando sangue então como é que funciona a campanha Junho Vermelho? nós começamos no sábado a abertura da nossa campanha foi no sábado ah não o Junho Vermelho se estende durante todo o mês nós temos parcerias com vários hospitais várias instituições que vão estar iluminando as suas fachadas de vermelho além disso nós temos grupos de trabalho dentro dos hospitais para aumentar a conscientização para a doação de sangue e para que os hospitais também encaminhem doadores às vezes as pessoas pensam que a responsabilidade pelo estoque de sangue é do Hemopa não é a responsabilidade pelo estoque de sangue é de todo mundo o Hemopa estoca, recebe coleta o sangue distribui o sangue mas se não tiver a participação da sociedade não vai ter sangue suficiente para todo mundo e nesse mês que vocês estão trabalhando essa temática da Copa a ideia é sensibilizar principalmente essas entidades ligadas ao esporte sim, nós temos várias associações ligadas ao esporte dentro do estado temos algumas corporações militares que nos ajudam muito a marinha o exército a aeronáutica os bombeiros a própria polícia militar se organizam eles têm uma certa relação com o esporte eles têm que praticar atividade física se manterem aptos às atividades que eles desenvolvem além disso nós procuramos nos associar a escolas a universidades movimentos estudantes de um modo geral para que a gente possa realmente tentar fazer frente à necessidade de sangue e Carlos existem também casos específicos além dessa doação voluntária que eu chego lá e faço a coleta da minha bolsa de sangue mas também casos específicos para um paciente um familiar que está necessitando o Hemopa também dá essa entrada atualmente a legislação brasileira não nos permite fazer a direcionamento do sangue na hora da doação a doação tem que ser prioritariamente voluntária anônima e altruísta somente em casos específicos por exemplo um tipo sanguíneo muito raro que nós não tenhamos em estoque é que a doação de sangue pode ser direcionada para um determinado paciente é por isso também importante a gente ter esse apelo para todos principalmente para essas pessoas que tem esse sangue muito raro né Carlos sim exato então nós temos um clube de doadores raros no Hemopa em que nós mantemos um cadastro desses doadores que tem um sangue mais raros para que nós possamos estar convocando eles especificamente para um determinado período e existem até períodos em que a gente pede que alguns doadores de sangue raro não doem porque como é raro o sangue está lá e se não for utilizado passa do período de validade e não vai ser utilizado Carlos quem é que pode doar sangue e como fazer? primeira coisa importante espírito de cidadania solidariedade boa vontade precisa ter entre 16 e 69 anos para doar sangue sendo que os menores de idade de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados do responsável legal para que ele possa fazer autorização precisa ter no mínimo 50 quilos está bem de saúde não pode estar grávida as mulheres e comparecer a uma das nossas unidades portando um documento original com foto e assinatura uma cópia autenticada que seja válida em todo o território nacional carteira de identidade carteira de motorista passaporte certificado de reservista carteira de trabalho ou carteira profissional com certeza Carlos a gente agradece a tua presença e depois desse gesto de solidariedade fica só o sentimento de fazer o bem fazer o bem para todos e eu queria dar mais um recado nós temos uma nova unidade do Emopa que começou a funcionar agora no mês de maio ela está funcionando dentro do shopping da Padre Utico ali na Estação Cidadania que é um local que o governo do estado criou concentrando os serviços do estado então lá nós temos o Ban Pará Polícia Civil Detran vários serviços que você pode que a população pode ter acesso e ao mesmo tempo ter um posto de coleta de lá do Emopa para você poder doar sangue com certeza mais um local obrigado Carlos mais uma vez Marcos obrigado obrigado e agora nós vamos falar de trânsito os motoristas das categorias C, D e E que exercem atividade remunerada ao fazerem o curso de reciclagem podem zerar a pontuação de multas na carteira nacional de habilitação vamos entender como funciona o processo de reciclagem de condutores de veículos aqui no Pará dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 120 brasileiros morrem por dia vítimas de acidentes de trânsito e boa parte dessas ocorrências poderiam ser evitadas se houvesse prudência por parte dos motoristas por isso o departamento de trânsito do estado do Pará trabalha na reciclagem dos condutores o artigo 256 do código de trânsito brasileiro ele trata da questão das penalidades aplicadas ao condutor infrator e uma das penalidades é a obrigatoriedade da realização do curso de reciclagem que é imposta pela autoridade de trânsito então a única autoridade de trânsito que pode determinar esta penalidade é a diretora-geral do DETRAN então um exemplo se condutor no período de 12 meses ele cometeu infrações que pontuaram um total de 20 pontos ou mais aí vai se aplicar a necessidade da penalidade de curso de reciclagem para aqueles condutores que não exercem atividade remunerada para os condutores que exercem atividade remunerada que são habilitados na categoria C, D e E o total de pontos máximos são 14 pontos a partir disso eles vão ter que realizar a reciclagem com foco na recuperação da carteira nacional de habilitação do condutor a reciclagem exige a carga horária mínima de 20 horas a reciclagem é um curso teórico que envolve a formação do condutor legislação de trânsito direção defensiva noção de primeiros socorros ou seja é este condutor habilitado ir para uma sala de aula receber essas orientações e realizar uma prova onde ele tenha que ter um aproveitamento mínimo de 70% para que possa ser considerado apto a voltar a conduzir o veículo automotor só esse ano 21 condutores já passaram pela reciclagem na escola pública de trânsito além das aulas teóricas eles também participam de ações educativas e treinamentos a garantia de um condutor mais consciente aqui na escola pública de trânsito hoje nós estamos trabalhando com uma outra situação são aqueles condutores que tiveram uma suspensão ou a obrigatoriedade da medida socioeducativa aplicada pela justiça então são condutores oriundos da justiça que podem até nem ter tido o registro da infração que ele cometeu mas houve um boletim de ocorrência houve um inquérito policial encaminhado para a justiça e o juiz determinou a suspensão do direito de dirigir e a obrigatoriedade da reciclagem neste caso nós estamos atendendo esses condutores especificamente para evitar que o motorista tenha problemas de certificar que passou pela reciclagem o DETRAN faz uso da biometria e da telemetria para confirmar a presença do condutor no curso outra coisa importante é que essa reciclagem seja realizada em um local cadastrado no departamento de trânsito do estado hoje a reciclagem prevista no artigo 261 do código de trânsito brasileiro elas são realizadas no estado do Pará pelo centro de formação de condutores que são os CFC as autoescolas então o DETRAN ele faz o recolhimento do documento de habilitação isso após a instauração de um processo administrativo a publicação da portaria que faz a suspensão do direito de dirigir e ele procura um CFC quando ele conclui esse curso de reciclagem o CFC faz a certificação virtual que automaticamente também já alimenta a base nacional de condutores no departamento nacional de trânsito portanto ele vai estar assim cumprindo essa etapa o Brasil aumentou a porcentagem de crianças e adolescentes nas escolas porém é preciso incluir ainda cerca de 1 milhão e 900 mil no Pará cerca de 57% das crianças de 0 a 5 anos de idade estão fora de creches e escolas o Brasil aumentou a porcentagem de crianças e adolescentes na escola mas ainda precisa incluir pelo menos 1,95 milhões de pessoas entre 4 e 17 anos nos sistemas de ensino por lei até 2016 o país teria que universalizar a pré escola e o ensino médio as metas no entanto não foram cumpridas de acordo com o relatório do segundo ciclo de monitoramento das metas do plano nacional de educação em 2014 quando a PNE começou a vigorar a porcentagem de atendimento era de 89,1% e havia 604 mil crianças fora da escola em 2016 esse número caiu para 450 mil os dados de 2017 ainda não estão disponíveis neste segmento de ensino a pesquisa mostrou também que mais da metade das crianças paraenses entre 0 a 5 anos estão fora das salas de aula ou seja 57% delas os dados colocam o estado na sétima colocação nacional na ausência de crianças na educação infantil e agora vamos falar de manifestação cerca de 50 manifestantes iniciaram um protesto no início da tarde desta segunda-feira na BR-010 em Ipichuna no Pará no nordeste do estado a rodovia foi bloqueada com pneus queimados e pedaços de madeira no quilômetro 234 e já foi liberada os manifestantes reivindicam a construção de lombadas e mais seguranças na região o motivo do protesto seria o atropelamento com vítima na rodovia ainda segundo os manifestantes não há rota alternativa na via e de acordo com a polícia rodoviária federal a via foi bloqueada por quase duas horas o trânsito ficou complicado com congestionamento de mais de um quilômetro e meio a campanha de vacinação contra a gripe será encerrada na próxima sexta-feira em todo o país dados do ministério da saúde mostram que 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam ser imunizadas a expectativa do ministério da saúde é que 54,4 milhões de pessoas recebam a vacina até o final da campanha podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos idosos a partir de 60 anos gestantes mulheres que tiveram filhos em até 45 dias após o parto professores pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias O distrito de Mosqueiro recebe o Castramóvel veículo itinerante para a realização de castrações de cães e gatos no período de 3 semanas em diferentes bairros da ilha donos de cães e gatos que quiserem cadastrar seus animais para a castração durante a semana podem levar os documentos de identificação e comprovantes de renda e residência Para a realização da castração o animal deve ter idade superior a 6 meses está em jejum por 12 horas não estar prene e saudável A ação será realizada nos dias 12 13 e 14 na Unidade Municipal de Saúde do bairro do Maracajá e nos dias 19, 20 e 21 na UMS do Carananduba Já nos dias 26, 27 e 28 estará na UMS da Bahia do Sol de 8 ao meio dia Quase um quinto dos municípios paraenses apresentaram alta de infestação do mosquito Aedes aegypti que é transmissor da dengue da zika e da chikungunya O levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti foi divulgado na semana passada De acordo com ele 36 cidades o correspondente a 25% dos 144 municípios tem índice de infestação predial acima de 4% o que representa risco de surto das três doenças Os casos mais preocupantes do estado estão nos municípios de Altamira onde a proporção chega a 17,7% das moradias Belterra com risco de 16,2% e São Félix do Xingu com 10,5% Em todo o país o levantamento indicou 1.153 municípios 22% em situação de risco 2.069 em situação de alerta e 1.711 satisfatórios E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 9802 3444 Aí você informa o seu nome e a sua cidade E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006 E você acompanha ainda nesta edição 8 espécies de aves estão ameaçadas de extinção no mundo A música como forma de combater o estresse Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre meio ambiente Segundo dados da Bird Life uma organização não governamental uma em cada 8 espécies de aves estão ameaçadas de extinção no mundo No Pará mais de 30 espécies correm esse risco A biodiversidade da Amazônia é conhecida pelo mundo todo O que tem sido difícil é preservar tamanha riqueza natural Prova disso é a extinção de inúmeras espécies de aves o que é um risco para o meio ambiente Toda floresta rica de diversidade alimentar é uma floresta que também é rica em diversidade de aves de biodiversidade Você jamais vai ter uma floresta por exemplo uma monocultura de milho ou de outro eucalipto com uma diversidade de vida A diversidade de vida animal estará diretamente relacionada à diversidade de espécies vegetais Esse patrimônio é uma riqueza de uso imediato alimentar para o homem e outras atividades como o próprio recurso da madeira do alimento e também climático E quem planta essa diversidade vegetal são os animais No estado do Pará 17 espécies de aves estão correndo risco de extinção Entre eles o jacamin abrigado no Parque Zobotânico Museu Emílio Gueldi A redução de hábitas é o principal fator que faz com que as espécies desapareçam se desloquem é o impacto dos mais relevantes Quando você reduz hábitas você reduz recursos alimentares refúgios e outras ameaças aparecem Um outro aspecto as espécies exóticas que são introduzidas competindo com as espécies residentes é um outro fator extremamente importante na medida que pode causar doenças competição por recursos alimentares entre outros fatores negativos A caça é um outro fator também relevante A caça não a caça de subsistência mas a caça comercial a caça que causa impacto Em todo o estado paraense pelo menos 31 espécies de aves correm o risco de serem extintas Mas de que forma isso pode ser evitado? Evidentemente as reservas existentes são formas de proteção ambiental O grande problema são os meios para que essas reservas sejam monitoradas tanto em função da extensão e dos recursos que são viabilizados para tal fim Esse é um fator Outro fator a ser considerado é a educação ambiental É fundamental que as escolas e a pesquisa evidentemente pesquisa e os meios que possam gerar riqueza para a autossustentabilidade humana A partir que você dê ao homem da floresta meios de subsistência e geração de riqueza evidentemente que ele pode ser um protetor desse ambiente Além disso o processo de sensibilização através da educação também é importante Que as escolas principalmente as escolas básicas tenham uma proposta bastante motivadora para que exemplo do projeto pesquisador Miriam aqui no museu de modo que haja uma geração interessada pela pesquisa da avifauna pela conservação e entenda profundamente o que é biodiversidade porque ela é importante e de que forma que isso pode contribuir para a conservação e o bem-estar de todas as espécies vivas Outro aliado nesse aspecto educativo é o Museu Emílio Guilde O Parque Sobotânico ele tem uma área já exígua para você implementar todos os equipamentos necessários para realizar pesquisa por exemplo aves requer um setor extra onde você tem aves em tranquilidade não expostas ao público para você ter a reprodução ter projetos de reprodução então dentro dessa realidade aqui é quase impossível então o museu tem como meio principal de contribuir a pesquisa com aves mas no campo de pesquisa a pesquisa que a gente chama em situ são pesquisadores das áreas da ornitologia que desenvolvem pesquisa desde a fundação do Guilde há mais de 100 anos cento e tantos anos atrás essa pesquisa vem tanto é que é da coleção mais importante do mundo da ave fauna está no Museu Emílio Guilde desde o século XIX existe essa coleção produto de estudo científico de campo por inúmeros naturalistas o estado do Amazonas acumulou um total de 24 mil hectares de área desmatada entre agosto de 2016 e julho de 2017 o dado foi divulgado pelo Ministério Público Federal que identificou a remoção de mais de 162 mil hectares de floresta na Amazônia Legal o levantamento mapeou um total de 1.550 polígonos desmatados no Brasil foram identificados no Amazonas 296 polígonos de desmatamento o que corresponde a 34 mil hectares o Pará é o campeão em área desmatada com 416 polígonos totalizando 47 mil hectares já em hectares o Mato Grosso lidera o ranking o monitoramento apontou 411 núcleos de desmatamento que somam 53 mil hectares de área devastada ilegalmente em Rondônia foram identificados 346 polígonos de desmatamento uma área total desmatada que corresponde a 23 mil hectares a partir de amanhã a tarifa de transporte coletivo urbano em Santarém no oeste do Pará terá um novo valor o decreto assinado pelo prefeito reajustou a tarifa de R$ 2,70 para R$ 3 o passe estudantil ficou fixado no valor de R$ 1 segundo a decisão o valor foi definido após análise das planilhas encaminhadas ao executivo pelo Conselho Municipal de Transporte e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia a capital parense terá tempo aberto e parcialmente nublado nesta quarta-feira o sol será forte e intenso durante a manhã pela parte da tarde deve chover forte com trovoadas em áreas isoladas a temperatura mínima deve ficar em torno de 23 graus e a máxima chega a 34 na cidade de Redenção no sudoeste do estado a previsão é de tempo firme o sol predomina durante todo o dia e a tarde a possibilidade de chuva passageira os termômetros marcam temperatura mínima de 22 graus e máxima de 33 e o dia começa com muitas nuvens na cidade de Viseu elas devem permanecer durante todo o dia à tarde há possibilidades de tempo aberto e sem previsões de chuva a temperatura varia entre 25 e 32 graus em Barra do Corda no Maranhão o sol aparece entre as nuvens nesta quarta-feira a previsão é de tempo chuvoso pela parte da noite os termômetros marcam temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 32 em Juína no estado do Mato Grosso a previsão é que o dia seja de sol com muitas nuvens não há chuva no município a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima não passa de 30 e em Giparaná em Rondônia muitas nuvens devem predominar na manhã de quarta-feira de tarde há possibilidade de chuva rápida a temperatura deve variar entre 24 e 31 graus as inscrições para o programa Jovem Aprendiz nos Correios encerram na próxima sexta-feira ao todo são quase 5 mil vagas distribuídas em todo o Brasil além disso será formado um cadastro de reserva entre as vagas 20% serão destinadas a negros e 10% a deficientes para participar o candidato deve ter entre 14 e 22 anos exceto para os deficientes estar cursando no mínimo o nono ano do ensino fundamental e não ter sido contratado anteriormente como Jovem Aprendiz dos Correios as inscrições estão sendo feitas exclusivamente pela internet de forma gratuita no endereço www.correios.com.br podem ser feitas até as 23 e 59 do dia 15 de junho Gisela Pinheiro para o Nazaré Notícias O Observatório Nacional do Mercado de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego divulgou esta semana dados de um levantamento que mostra o número de jovens aprendizes no Brasil O levantamento mostrou que aqui no Pará foi o terceiro estado brasileiro que mais contratou jovens aprendizes no primeiro trimestre deste ano De janeiro a março deste ano 3.067 das 18.136 contratações feitas no estado foram de jovens aprendizes com idade até 24 anos totalizando 16,9 das contratações O estado da Paraíba lidera o ranking com 2.107 das 8.563 contratações sendo de jovens aprendizes ou seja 22% Ao todo o Brasil já registra mais de 3,3 milhões de aprendizes contratados desde o ano de 2005 quando a lei da aprendizagem foi regulamentada pelo decreto 5.598 A maioria das contratações ocorreu nos setores do comércio com 1.072 admissões de aprendizes serviço com 490 e a indústria de transformação com 444 E nossa última reportagem de hoje é sobre o nível de preocupação dos brasileiros que crescem a cada dia seja pelos problemas políticos que o país enfrenta de segurança pública ou de economia tudo é motivo para a tensão na contramão desse sentimento de aflição a música pode ser uma boa aliada na hora de relaxar sim eu vou as manhãs da nossa equipe de reportagem começam assim entre uma matéria e outra música um momento de respiro na correria do nosso dia a dia assim como a gente muitas pessoas encontram na harmonia da melodia musical um momento de contentamento primeiro porque nós somos uma sinfonia o nosso corpo ele está ele é cheio de sons é o nosso batimento cardíaco é a nossa respiração é o sangue correndo em nossas veias não é e só o fato da nossa comunicação já é um elemento forte não é e a gente tem uma necessidade muito grande de se expressar então o cantar já é digamos assim a primeira o primeiro instrumento musical que surge dentro do processo com uma relação tão íntima com o ser humano a música acabou se tornando também uma terapia é o que chamamos de musicoterapia a musicoterapia tem a função de usar a música como um instrumento para desenvolver o ser humano não é para reabilitar para trabalhar algumas necessidades trabalhar com alguns traumas e com alguns problemas que a pessoa tenha como uma terapia qualquer como fisioterapia como psicologia a musicoterapia usa a música como um instrumento uma ponte para estar relacionando as necessidades que o cliente tenha com aquilo que a gente quer alcançar que é o que? uma qualidade de vida o mundo é cercado por sonhos por onde a gente passa tem música em todo lugar se você é um cantor compositor ou não isso não depende ninguém está imune aos benefícios que a música é capaz de trazer para o ser humano quando questionamos quem passa horas escutando música sobre qual sentimento que as canções despertam a resposta é a mesma ah, fico feliz eu acho que eu esqueço meus problemas uma coisa muito boa que eu só escuto músicas para melhorar o meu humor na verdade ai, eu me sinto eu me sinto paz eu me sinto tranquilo é algo é normal já faz na rotina já mas e quem é responsável por compor essas músicas? será que escreve já pensando em como deseja que as pessoas se sintam? as vezes vem muito no feeling que a galera do hip hop chama de flow aquele negócio que está na tua cabeça e tu deixa só fluir mas muitas das vezes a gente consegue compor pensando em matemática dizer assim ah, eu vou compor uma música mais romântica então é necessário tu pensar que todos os elementos daquela música eles indiquem aquilo que tu está escrevendo que tu está querendo passar como mensagem prova de como funciona esse processo é a nova canção de Giovanni a música somos nós um trabalho completamente diferente do que ele está acostumado a fazer a gente pensou em fazer ela justamente com um tom um pouco mais alegre digamos assim meio jazz meio MPB então a gente colocou alguns elementos que seriam característicos disso para passar a mensagem que a música queria falar que é uma declaração de amor algumas vezes até para quem é da área o sentimento que a música acaba despertando surpreende muitas das vezes a gente escreve uma música faz uma música e percebe que ela toma proporções ainda maiores que as pessoas elas interpretam ela com coisas mais do que tu podia escrever sabe pensar que elas tiram daquela música aquilo que também elas sentem então elas se enxergam naquele trabalho que tu fizeste não existe música boa ou ruim existe música que lhe faz bem como qualquer outra atividade que você gosta de fazer e deve ser consumida ou pode ou deve ser consumida sem restrição acredito que é a minha vida eu vivo música 24 horas por dia sabe por mais que as vezes eu não estou escutando as vezes eu estou compondo as vezes eu estou cantando as vezes eu estou ensaiando então a gente vive a música 24 horas por dia e é algo muito importante para mim na minha vida e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso whatsapp número é 98802-3444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família nazaré e seja mais um ligue 4006-9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá até lá e aí